Em cima do fato, oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabá e Parauapebas, ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral, alugamos ônibus para turismo, Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon, Fisiolife, mais saúde pra você e Big Leste, a limpadura de fossas do professor Ladislau, Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Não tem água nas torneiras das casas dos moradores, por isso eles reclamam do sofrimento nos últimos três meses. Nove e meia pra dez horas da noite ela chega, fraquinha, que minha torneira não dá trinta centímetros de altura. Quando dá cinco horas da manhã, cinco e meia não tem mais. A falta de água no bairro Cícero Ferraz, em Timon, tem gerado transtornos para todas as pessoas que vivem no local. São mais de 300 famílias que não sabem mais o que fazer. Você consegue lavar a louça de dia, só se lava a louça de noite, roupa de noite, não tem água, o dia inteiro sem água. Só chega água depois de oito horas da noite. Como é que a senhora faz pra tomar banho? Eu junto numa caixa e fica ali durante o dia, a gente vai pegando e vai banhando, lavando uma roupa, alguma louça, que a gente, a coisa de mais necessidade. Na rua São Simão, o problema ainda é mais grave. Crianças e adultos com baldes na cabeça esperam pela água que quase nunca chega de maneira constante. Os moradores ainda alegam que o poço tubular foi desativado pela empresa de distribuição de água de Timon. E não se justifica, em plena época, na vigência em que vivemos, essa falta de água.